Pois é, um dos ídolos dos anos 80 e continua por aí na trilha, a gente tá ouvindo aí a musiquinha, a musiquinha é força de expressão, é uma forma carinhosa. Do Nando Reis, né, um dos integrantes, um dos ex-integrantes dos Titãs, o rock maravilhoso. Pessoal, um super beijo pra quem tá ligando o televisor agora, nós estamos aqui no Tendências e Atualidades. Hoje nós temos uma série de assuntos variados, a gente vai falar sobre o Instituto McDonald's, tô recebendo também meu querido amigo Milton Badam, da Cimentolite. Eu continuo aqui com o Dr. Pedro Ricardo Oliveira Fernandes, ele é cirurgião oncologista e a gente vai falar um pouquinho, eu queria te ouvir agora, Dr. Pedro, com relação ao rastreamento, ou seja, como a gente seguir em frente pra poder detectar a patologia, não é? Legal. Não são todos os tipos de cânceres que a gente consegue fazer uma prevenção, infelizmente. E falando em população e rastreamento populacional, é uma coisa que a gente, é difícil a gente individualizar pra cada ser humano. Isso caso a caso, no ambulatório, no consultório, se faz isso. Então, não adianta fazer uma prevenção muito jovem, que vai achar muito mais inflamação, caroço, nódulo, benigno, vai machucar muito mais pessoas. Ou às vezes até alguns tipos de cânceres extremamente agressivos, que a prevenção, o diagnóstico precoce não vai ajudar de uma forma de um impacto tão grande. E também nos pacientes já velhinhos, lá perto da longevidade que a nossa nação consegue propor, que é mais ou menos 75 ou 80 anos. Não adianta anos, não é? Não adianta também encher de prevenção lá no extremo da vida, porque vai começar a achar pequenos câncerzinhos, que os velhinhos são portadores. Que nós falamos no início, né? Que todo mundo, se não teve, um dia pelo menos vai ter, ou os mais velhinhos até pode conviver com isso, que é isso que você está explicando. Pode conviver sem que aquilo se torne verdadeiramente uma doença. Aí, quando que pode vir a doença se fizer uma prevenção mal feita lá no velhinho já, com bastante limitações? Se você faz um diagnóstico precoce, por exemplo, de um câncer de próstata num velhinho de 80 anos, que muitos deles têm e não sabem que têm, é próprio do envelhecimento, O tratamento, aí vai lá, faz uma radioterapia, um bloqueio hormonal, uma castração, você acaba com o finalzinho de qualidade de vida no final da vida desse velhinho? Aonde o médico, aonde a prevenção e o tratamento exagerados podem se tornar pior do que a própria doença. Entendi. Então, tem que ter muito bom senso e trabalhar seguindo realmente as significâncias estatísticas científicas, a partir de onde, até onde que vale a pena fazer a prevenção e de quais tipos de câncer. Só que, a maioria dos cânceres, os mais prevalentes, quais são? Mama, próstata, intestino grosso, até estômago. Então, esses cânceres são bastante preveníveis e eles são a maioria. Então, dá para salvar muita gente com a prevenção. É isso que eu ia te perguntar. Além da prevenção, a condição do tratamento, há uma probabilidade em porcentagem bastante grande da cura dele, não é? Sim. O diagnóstico precoce, muito, muito mais da metade, alguns tipos de câncer, chega a mais de 90% de chance de cura com o diagnóstico precoce. Não é uma garantia, uma certeza de cura, mas a chance de cura realmente é extremamente elevada. Só que é triste no Brasil, a gente ainda pega tanto câncer avançado de cânceres, de tipo de cânceres preveníveis, como de próstata, de mama, que poderiam ter sido curados poucos anos atrás. Por exemplo, o de próstata, ele é um tipo de câncer que normalmente o cidadão tem e não sabe, porque não gera dor nenhuma, né? Não gera. Quando ele é precoce, a maioria dos cânceres precoces não gera dor. Não gera dor. A maioria não gera dor, não gera um incômodo importante. Quando ele atinge um volume razoável, que começa, por exemplo, o câncer de próstata, bloquear a saída da urina, ou ter alguns incômodos urinários, sexuais. Tem alguma coisa comigo, e aí que a pessoa vai ver. Uma outra coisa importante, que está muito em voga na prevenção do câncer de próstata, alguns tipos de câncer de próstata, não basta ser pequeno, tem que ser pouco agressivo. Então, a gente não olha só para o volume do câncer, mas sim pelo distúrbio genético e agressividade, o perfil genético daquele câncer. Então, hoje, dá para a gente estudar o perfil genético da pessoa e do tumor da pessoa. E saber o prognóstico, saber antecipadamente a probabilidade de resultado com tratamento. Alguns tipos de câncer precoce, é melhor nem tratar. Você vai vigiando, vigiando, vigiando. Se aquilo você perceber que pode se tornar uma doença, aí você trata. Para você não cair no super tratamento e não virar a maior doença do doente. Então, a prevenção coloca todo mundo no mesmo balaio. Quando sai o diagnóstico, aí tem que ter uma pessoa com bom senso e bem especializada para poder enquadrar o tratamento correto para aquele ser humano com diagnóstico. Agora, viu, eu estou com o meu pessoal aqui, que são meus convidados, estão acompanhando o nosso bate-papo também. É complicado, porque a gente está na mão dos especialistas. E como nós todos somos leigos, normalmente, não é? É uma responsabilidade grande por parte dos profissionais da área, né, Loutor? Sim, e ainda, infelizmente, no Brasil, tem poucos especialistas na área da cancerologia ou oncologia, devido à alta complexidade e à grande tristeza que esses profissionais carregam na sua lida. Olha, você que é um cirurgião oncologista, já que nós estamos aqui no tema, deixa eu aproveitar nesse novembro azul. Por exemplo, a bracterapia é uma alternativa para se combater o câncer ou você é daquele, eu sei que cada caso é o caso, porque tem aqueles que são mais ou menos agressivos, que você acabou de dizer, é uma alternativa também? Sem dúvida alguma, a bracterapia, que é a radioterapia, que eles colocam sementes... Deodo, não é? Sem sementes radioativas dentro da próstata para cânceres precoces, iniciais, pequenos, de baixa agressividade, principalmente em pacientes também, já caminhando para a terceira idade, com altas chances de cura. Se ela é bem indicada, livra o paciente de uma radioterapia externa, livra o paciente de uma cirurgia radical, que pode ter várias complicações e pode curar. Porque o sujeito fica impotente, ele pode ficar impotente e com incontinência urinária, né? Pode. Você vai tirar a próstata do sujeito? A bracterapia, ela não isenta também de complicações, as complicações caem bastante, mas ela tem que ser bem... O paciente tem que ser bem selecionado para que ele tenha uma alta chance de cura com ela, que é realmente possível. Agora, do outro bloco que nós falamos do tabagismo, que despencou a casuística de câncer... No caso do pulmão, não é? E não só de câncer, tá? Também despencando casuística de outras doenças, como cardiovasculares, hipertensão... Tá melhorando toda essa parte de doenças crônicas. Agora, outros tipos de doenças cardiovasculares ou câncer, devido à obesidade, sedentarismo, alimentação horrível do brasileiro... E não só do brasileiro, no mundo todo, praticamente, tá subindo assustadoramente. Por exemplo, caso de câncer de intestino grosso, de estômago. Ah, mas tem magro que é doente, tem. 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 Tem gordinho saudável, tem. O que a gente tem que combater? A obesidade, o sedentarismo e o hábito alimentar errado, pelo menos cinco vezes por semana. Trocando em miúdos, exercício. Você não dá para correr, anda. Você não dá para andar, tenta fazer movimentos, praticar esporte, dentro daquilo que o tempo permite. Sabe o que eu acho mais engraçado? E a gente tem que questionar aqui, botar você que está aí no sofá nos vendo também. A gente tem tempo para um monte de coisa, né? Quando chega na hora de fazer o exercício, fala, rapaz, eu estou tentando, mas eu ando meio sem tempo. Na verdade, você anda sem conhecimento, que é hoje fundamental. Somos seres lá, somos bípedes, duas pernas para caminhar, para se movimentar. Você sabe que às vezes, eu não vou entrar no detalhe aqui, mas às vezes eu falo minha idade para algumas pessoas. Eu falo, mostra, você tem, eu não acredito. Por quê? Porque desde lá de trás, a gente sempre gostou de esporte, eu adoro esporte, entendeu? Você não dá para correr, está doendo o joelho, caminha, bota lá uma proteção no joelho. É por aí, doutor Pedro? É por aí, não precisa ter uma vida de santo. Mas pelo menos cinco dias por semana, tira dois para relaxar, para fazer o churrasquinho, tomar um vinhozinho, uma cervejinha em dose moderada e cinco dias, pega firme. Com fé, e todo dia, e tem que ser diário. Deixa eu, vai acontecer uma campanha agora, né? Que dia que começa a campanha, doutor Pedro? A caminhada, passos que salvam. Caminhada, olha, foi no tema, hein? Caminhada, passos que salvam. É mais voltada à prevenção e para alertar sobre os principais sinais e sintomas do câncer infanto-juvenil. Sei, sei. É uma caminhada em prol do Hospital de Câncer de Barretos, que vai ser realizada aqui em Campinas, já repetivamente. Dia 27 de novembro, agora, último domingo desse mês, às oito horas da manhã. Então é o próximo, né? Hoje é domingo 20, não no dia 27. Isso, adquirem as camisetas através do site. Que site você tem em memória? Eu não tenho em memória o endereço. Você não tem mais uma mágica na televisão. Agora, ó, aí, ó, tá no vídeo, as pessoas estão vendo, ok? Ótimo. Adquirem as camisetas, o kit para caminhada. Todas as idades, né? Porque é infanto-juvenil que não pode, uma pessoa de um pouco lá, o pai, o avô, pode, todo mundo. É para todo mundo, porque são os adultos que vão despertar... E onde é que há o ponto de encontro? Para o sinal e para o sintoma mais importante do câncer infanto-juvenil, Eu vou pegar essa criança ou esse adolescente e levar no médico rapidamente para um diagnóstico precoce e altíssimas chances de cura na criança e no adolescente com câncer infanto-juvenil também. A concentração do pessoal é no? Arautos da Paz. Arautos da Paz. Arautos da Paz. A concentração precisa e eu queria te convidar para vir aqui mais vezes, tá bom? Muito obrigado, eu que agradeço. Parabéns pela tua atividade profissional, maravilhosa. Parabéns para vocês também por estar dando essa oportunidade, essa abertura para um tema assim, tão essencial no nosso país, no nosso mundo. Muito bem, daqui a pouquinho nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouquinho nós estamos de volta, nós vamos falar sobre o Instituto McDonald's, que é uma outra alegria aqui para a nossa cidade, como tem gente envolvida, não é? São pessoas que poderiam estar fazendo uma série de outras coisas e se propõem na vida a se dedicar à benemerência. Nós vamos e voltamos, até já.